Olá, sejam muito bem-vindos ao Chá das Quatro, um programa que já começou, porque nós já estávamos aqui em Amena Cavacaira. Já tivemos a oportunidade de ir ouvindo aqui um pequeno trecho também deste novo trabalho, que é o nosso novo trabalho, porque é sem dúvida acarinhado por os vários amigos de Márcia Barros. Este trabalho que acaba de chegar aqui ao estúdio, prontinho, e que vai ser hoje a música de fundo deste programa. Verdade, Márcia? É verdade, verdadeira, e estou muito contente de ter saído já cá fora, mas nas lojas vai estar 1 de julho, nas Vinax e nas redes normais de venda, no iTunes, e virtualmente também vai estar disponível a toda a gente. Exatamente, comprar as músicas, que é importante, já sabem, nada de pirataria. Claro, espero que gostem e comprem. Não é? Nada de pirataria. Nada de pirataria. Pois é, hoje não temos nada de pirataria aqui neste programa, preze-se, estamos no Chá das Quatro, e como tal, além de mim e da Márcia Barros, hoje temos também em estúdio a nossa queridíssima Clarinha, a nossa Clara Gomes, que é tão querida por todos nós, que hoje está aqui no nosso programa, e obrigada por ter aceito este convite. Para mim é um prazer vir a esta casa, já vim aqui algumas vezes, e é com muito prazer que eu venho cá sempre. O prazer é todo nosso, Clarinha. Então, na vossa companhia, que é tão agradável a vossa companhia, acho que é muito bom. O prazer é todo nosso, e com a Clarinha vamos também abordar um pouco desta temática, que já fomos abordando também aqui com a Márcia, sobre o voluntariado, sobre algumas instituições que tanta necessidade têm do nosso apoio, da nossa ajuda e da nossa contribuição. E temos aqui Clara Gomes, também em representação de uma grande instituição e uma grande obra, que vamos já abordar já de seguida, mas sem antes deixar de apresentar mais um convidado, que é o mais novo convidado desde sempre, deste Chá das Quatro. Pois é, ele tem 17 aninhos e é uma prova dada que não há idade para ter sucesso neste mundo, agora que é uma nova vaga da moda dos bloggers. Bem-vindo, Rui Torres Figueiredo. Obrigado, Sandra. Obrigadíssimo pelo convite. Estou muito contente por estar aqui, era a última coisa que eu esperava e estou prontíssimo para ajudar. As coisas têm mais piada e quando a gente não espera. Exatamente, concordo completamente consigo. Pois é, o nosso Rui tem um blog sobre imensas coisas e vamos já conversar com ele. Mas antes, vamos então saber, porque este sofá está aqui repleto de dois seres humanos premium, que trabalham tanto para uma belíssima obra, que é esta liga do Hospital Maria Pia, agora rainha, e que eu sei que ocupa tanto tempo da Clarinha enquanto Presidente, mas também ocupa algum tempo da Márcia enquanto voluntária, não é verdade, Márcia? Assim que eu conheci a doutora Maria Clara Gomes, que agora eu chamo de Clarinha, apaixonei-me logo à primeira vista, pela maneira como ela faz o voluntariado nos hospitais. ela afaga as famílias de uma maneira que eu nunca vi ninguém fazendo, parece mesmo uma enviada dos espíritos superiores. Ai, eu fico até arrepiado! E ajuda mesmo, está ali para ajudar as pessoas sem pedir nada em troca, logicamente, né? Porque a gente, aí depois passei a ajudar a Liga de Corpo e Alma, assim como posso, e fazemos os chás e os jantares de gala. Além do apoio que dão a estas famílias, que estão precisando desta Liga dos Amigos, das Crianças e Famílias, a Rainha Maria Pia, que estarão a esta hora também alguns deles a ver-nos e que agradecem todo este apoio. A forma da gente conseguir verba é através dos chás, de caridade e dos jantares. E este apoio que é tão necessário, feito por algumas voluntárias também, existem muitas pessoas afetas deste voluntariado. Não sei, a Márcia é um grande elemento da nossa instituição, não é para fazer troca, mas é uma verdade, porque também entrou muito bem. Estar no hospital e apoiar doentes, crianças e principalmente estar com aquelas famílias não é fácil, é preciso quase ter um dom, porque às vezes não é fácil chegar junto de uma mãe ou de um pai que tem um filho quantas vezes numa fase terminal e temos cada caso ver a forma como estamos, como falamos com a pessoa e essas pessoas somos muito importantes, é a nossa presença lá dentro, porque elas têm alguém com quem podem falar, com quem podem estar e inclusive muitas vezes manifestarem as suas grandes dificuldades económicas. É arrepiante ouvir-se este tipo de testemunhos e ainda bem que existem pessoas com este coração gigante. Márcia, as pessoas que estão lá em casa a esta hora pensam, pois, mas se calhar para que eu possa ser voluntária de uma instituição como esta ou outros que também precisam de voluntariado, eu se calhar preciso de abdicar de muito tempo da minha semana. Nada. Como é que ia? Duas horinhas por semana, não é? Cada um depois se expõe, mas se cada pessoa nos der duas horas, isso já é muito importante. Duas horas, muito importante. Márcia, porque há pessoas lá em casa que se calhar estão, provavelmente, sem trabalho ou neste momento têm algum tempo livre, poderiam apoiar e ajudar algumas instituições, mas não sabem nem como, nem quanto tempo é que isso despende. Para isso tínhamos que dar o contato da liga, não é? E o telefone para qualquer informação. E o que é que é necessário? É conversar connosco. É sempre preciso fazer uma reunião connosco. E porque há regras, como já referi dentro de um hospital, a forma como se dirige um doente, aos pais, é sempre importante. Fazer uma pequenina formação, e nós fazemos isso. Uma pequena formação e as pessoas sabem fazer. E já agora, há bocadinho falávamos aqui de um montante. Há uma anuidade em que as pessoas que estão lá em casa podem contribuir para... São 25 euros... Aquela câmara, não é? É aquela câmara, exatamente. Senhor Estela, espectador, são 25 euros a ano. É uma pequena verba, mas para nós é muito grande. E eu costumo dizer que com pequenos contributos nós podemos fazer grandes obras e contamos com o seu apoio. Qualquer esclarecimento pode fazê-lo para o telefone 22606-8282. Nós prestamos todos os esclarecimentos necessários. Passamos recibo nem que seja de um cêntimo e pode meter nos seus impostos. Exatamente, isso serve para introduzir-se nos impostos. É 22606-8282. E nós lhe damos todos os esclarecimentos e enviamos uma ficha, tudo isso. E passamos sempre, sempre, sempre. Eu estou a olhar aqui para esta imagem, Márcia, e não posso deixar de mostrar lá para casa aqui estes interiores. É um interior especial, não é? Porque, Márcia... É, porque é a junção de Brasil e Portugal. Aí eu acho que estou a mostrar para a câmera certa. Agora sim, exatamente. É a junção da esquerda para a direita, Márcia. Explica lá. Da direita, o túnel Dois Irmãos, no Rio de Janeiro, que é o túnel Dois Irmãos que separa São Conrado do Leblon. E depois, a seguir, da direita para a esquerda, é a ponte sobre o Tejo. E qual é o tema que nós estamos a ouvir agora? Gritos Mudos. Gritos Mudos. É uma música tão suave. Gritos Mudos, que é a música número 5. Muito bem. Vale a pena realmente ouvir, e estão a ouvir aqui em primeira mão, uma estreia. Isto é uma estreia. Eu levei uma bronca porque pus a ponte sobre o Tejo e não pus a ponte da Rápida. Pois, uma bronca. E é justíssimo, e é justíssimo. Pois é, já conhecia, Rui, os trabalhos da Márcia? Não, não conhecia os trabalhos da Márcia, e pelo que estou a ouvir agora, estou a gostar bastante. Parabéns, Márcia. Portanto, Márcia, acabaste de ganhar um fã. Ora, aí está. Isto é sempre assim, sempre a semana. Eu também virei fã dele. Pois é, fã, e vocês podem ver, aliás, não podem ver, vamos todos ver agora o nosso blog do nosso querido Rui Torres Figueiredo, que é Fashion Bloggers. E o blog chama-se Rui? Yes, well, try, sim. Pois é. E vamos então dar uma festinha de olhos neste blog, que é só um blog dos muitos, das centenas, dos milhares de blogs que proliferam neste momento na internet, ou não fosse neste momento uma das maiores vagas, o sexto surgimento de bloggers das várias áreas, de fotografia, de moda, de pintura, de escultura, de arquitetura, uma infinidade de áreas que neste momento são abrangentes. Rui, o que é que nós estamos a ver? Neste momento estamos a ver o meu blog, estamos a ver alguns dos posts que eu tenho feito ultimamente. Aqui é uma campanha de uma revista da Daily Bless, que lançou umas t-shirts com uns miúdos de Lisboa, que são chamados os cool kids, porque são os jovens em Lisboa mais ligados à moda, os mais conhecidos de lá. Eu passo a explicar o porquê do meu blog e o porquê de eu publicar estas coisas. Eu inicialmente eu criei o blog, aqui estamos a ver umas fotografias que eu tirei, como já disse, estudo de audiovisual, fotografia, umas fotografias que eu tirei para mostrar-me umas pulseiras da Cabo do Mar, que são umas pulseiras que eu adoro. Sim, nós conhecemos. Exatamente. Pronto, o que eu estava a dizer? O blog eu inicialmente comecei a apostar nos meus looks, tal como os outros bloggers também faziam. E eu comecei a pensar, não, eu não vou estar a fazer uma coisa que já existe. Eu... Não, mas antes disso, como é que surge a ideia de criar um blog? A ideia surge... Eu não sabia, eu não fazia a mínima ideia do que era um blog de moda, não tinha noção do que querer, de criar um blog de moda. Eu sabia o que era um blog, porque eu na altura dos meus 12 anos tinha aquele blog que eu penso que toda a gente tem, que é o blog dos abafos, dos abafos, vai para lá, estou muito triste hoje, estou muito mal. E ainda não havia nessa altura Facebook. Penso que não, penso que não. Não, ainda não havia, havia uma coisa que era o i5, alguma coisa assim de giro. E começaram a falar, amigos, ah, não sei quem, tenho um blog muito giro, olha o look deste, olha o look daquele. E eu comecei, eu pensei, eu gosto tanto de moda, porquê que eu não vou criar um, porquê que eu não crio o meu próprio blog? E em agosto de 2012 surgiu a ideia, ok, vou criar o meu blog. Traduzi para inglês o senhor bem vestido, porque eu queria, inicialmente o blog, eu queria influenciar as pessoas a vestir aquilo que gostassem e não aquilo que ao olhar das outras pessoas lhes poderia ficar bem. Ou seja, eu, por exemplo, olhava para a Márcia e dizia, ó, Márcia, não gosto do teu vestido. E a Márcia iria a trocar de roupa por isso, porque a opinião das outras pessoas, adoro, adoro, é muito bonito. Mas era isto que eu estava a exemplificar. A Márcia iria ser muito segura. Alto, isso é alto. Mas sabemos perfeitamente que existem pessoas que têm complexos, às vezes. Exatamente. E eu, inicialmente, fui com esse propósito. Depois comecei a postar nos meus looks, mas acabei por acabar com isso, até porque já havia muitos blogs que viviam só de looks, só dos seus conjuntos de roupa. Eu comecei a achar aquilo um bocado egocêntrico, estar sempre a mostrar a sua roupa. É um bocadinho narcisista, sem dúvida. Sim, um bocado. E eu pensei, há tanta coisa. Aliás, eu com o blog conheci muitas marcas, havia imensas marcas que eu desconhecia completamente. Eu comecei a pesquisar, pesquisar, em cada posto que eu queria fazer, eu fazia uma pesquisa daquilo que saía, daquilo que não saía. Então eu, com isso, fui começando a publicar coleções que iam saindo, campanhas. Fui falando de marcas portuguesas porque eu achei... O meu blog é português. Ou seja, também tenho de dar visibilidade ao meu país. Com certeza. Tenho de falar das marcas portuguesas. Sempre ativo. Exatamente. E eu comecei a falar então de marcas portuguesas, de jovens criadores, porque há muitos jovens criadores que não são conhecidos e têm bons trabalhos. E é preciso falar neles e dar-lhes o reconhecimento merecido. Também tens um blog? Eu tenho um blog para dizer a minha biografia, os lugares onde eu cantei, que é o blogspot. marciabarros.blogspot.com Isto de blogs dava um programa inteiro. Só para informação. Mas nós já vamos para o intervalo. Portanto, vamos para um curtíssimo intervalo e voltamos já de seguida. Portanto, não saia o desilogado. Até já. Já me lembrei. Sendo estado.